A semana que está começando na economia será uma semana de índices de crescimento, índices de produção, índices de venda. Começa com o cálculo, com a divulgação pelo IBGE da evolução do comércio no mês de outubro e continuará com a divulgação pelo Banco Central do seu IBCBR, que é o índice que antecipa o PIB que é calculado pelo IBGE. O IBCBR que vem aí é o de setembro e, portanto, com ele será fechado o terceiro trimestre do ano com uma perspectiva de crescimento melhor do que dos trimestres anteriores, algo em torno de 1% acima do que foi o crescimento do segundo trimestre. Também na Europa será uma semana de índices de produção. Sairão o PIB preliminar do terceiro trimestre da Alemanha e o PIB preliminar do terceiro trimestre da zona do euro. Na Alemanha a expectativa é de um crescimento sobre o trimestre anterior de 0,1%. Só isso. A Alemanha está num processo de desaceleração do seu crescimento e esse número deixará isto claro. Na zona do euro a coisa está pior e a previsão, até de certa maneira um pouco otimista, é de um recuo, uma queda de 0,1% no PIB do terceiro trimestre sobre o segundo trimestre. Voltando aqui para o Brasil, não é certo, não tem data definida, mas é possível que na semana que está começando também venha a público, os dados venham a público, perdão, os dados do CAGED, o Cadastro de Empregados e Desempregados, que mostra do Ministério do Trabalho, que mostra a evolução do emprego formal, da abertura de vagas na economia com carteira assinada. Deverá vir, mais uma vez, como vem vindo nos últimos meses, com alguma desaceleração.